E aí gente aqui é o zinco, zinco que eu comprei para fazer as L do meu gerador, ele é 50 por 2,5 e eu quero dividir em 4 para fazer as L Eu cortei, depois que eu cortei as folhas de 5, deixei tudo com 80, ficou com 78 centímetros 78 centímetros de tamanho Agora, agora é cortar a madeira né, cortar essa madeira, cortar essa madeira para ficar nesta forma Para ficar nesta forma para mim fazer as Pazes e as Pazes do meu gerador eólico né, vai ser assim modelo gota d'água Esse modelo chama-se gota d'água né Vou ir mostrando para vocês aí como é que está né É para fazer aqui o meu gerador eólico e eu já terminei com as Pazes né, falta só colocar lá em cima Aqui está apenas no chão e no chão não venta quase nada por causa das plantas, mas assim mesmo ele ainda roda um pouquinho Amém Amém Amém